Contabilistas autônomos ligados a escritórios e estudantes do segmento participaram de palestra promovida pelo CRC, Conselho Regional de Contabilidade. O tema foi a contabilidade das organizações do terceiro setor, ou seja, aquelas entidades sem fins lucrativos. O palestrante foi Marcelo Roberto Monello, conselheiro e coordenador da Câmara de Fiscalização e de Comissão de Projetos Sociais do CRC São Paulo. Nas entidades, como ela tem um papel de interesse público, é muito importante ter a transparência. O terceiro setor tem que ser exatamente marcado pela transparência, pelo regramento, pela observância das normas, não só as normas tributárias, mas principalmente as normas também que influenciam no atendimento social. Os contabilistas que participaram da palestra puderam interagir com o palestrante fazendo perguntas e relatando situações. Para o contabilista Daniel Bampa Neto, a atualização no setor contábil é uma necessidade. Para quem trabalha na área, hoje não tem mais condições de você ser formado pela escola, ter uma experiência, sei lá, de X anos de trabalho como contador, achar que você sabe. À medida que as leis vão mudando, lógico, vai aperfeiçoando um sistema contábil que hoje está atrelado com outros sistemas do mundo inteiro, que o país não pode ficar desvinculado disso aí por conta de uma economia global. E a nossa atividade como contador tem que obedecer e tem que acompanhar essas mudanças. Para o palestrante, a informação é a palavra-chave do segmento contábil. Com certeza. Hoje há uma necessidade de maior qualidade de informação que propicia exatamente a transparência. Então, as normas hoje atualizadas, inclusive, do Conselho Federal de Contabilidade, propiciam uma melhor qualidade de informação, transparência e segurança para a gestão. Isso influencia diretamente para que as entidades sejam muito mais fortalecidas e aí muito mais transparentes perante a população. E visando levar informações ao número bem maior de profissionais, o CRC, Conselho Regional de Contabilidade, e a TVB TV Barretos firmaram uma parceria. Em breve fará a sua estreia na grade da TVB, o programa TV CRC. Os programas que nós apresentamos na nossa TV CRC vai ser também apresentado na TV Barretos. Uma parceria entre o CRC e a TV Barretos.